Você depende da calculadora até para fazer cálculos simples como esses? Livre-se desse vício! Calculadora nunca mais! Torne-se a uma calculadora humana. Aprenda a fazer cálculos complexos em fração de segundos. Eu posso somar 4 colunas de 10 números mais rápido que uma calculadora. Conheça o revolucionário curso que vai mudar definitivamente sua maneira de entender a matemática. Com Power Memory Math, eu vou te mostrar em poucas horas. Com você também, poder realizar cálculos mentais incríveis no piscado de olhos. Imagine-se dirigindo ao caixa no supermercado já com a soma na cabeça. Calculando os juros diversos num piscar de olhos. Aqui estão os segredos que sua professora de matemática nunca te ensinou. Power Memory Math, o revolucionário sistema que fará de você uma calculadora humana. Aprenda técnicas de estimativa supersônica, como subtrair e adicionando, como multiplicar sem multiplicar. Aprenda como localizar qualquer data no passado e até milhares de anos no futuro usando técnicas nunca divulgadas antes. Power Math desvendará os segredos da teoria das probabilidades que permite a previsão de acontecimentos futuros com incrível precisão. Peça já seu kit Power Memory Math. Eu fiquei surpreso com a forma prática e fácil do curso. Nunca vi nada semelhante. Com apenas algumas horas de treinamento, já estou usando cálculos mentais relâmpicos na minha vida profissional. Matemática nunca foi meu forte. Mesmo assim, decidi tentar e fiquei surpresa com as habilidades mentais que eu sempre tive e não sabia. Ligue já e adquira seu kit Power Math junto com seu manual. E mais, se ligar dentro dos próximos 10 minutos, você recebe inteiramente grátis o programa Como Aumentar Sua Sorte. Com ele, você aprende a modificar sua sorte através da teoria da probabilidade. E mais ainda, as 100 primeiras ligações ganham inteiramente grátis o aplicativo Mapeador Mental. Ligue já e torne-se uma calculadora humana.